Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica para você ter a sua aprovação no concurso de analista judiciário, área judiciária do Tribunal Superior do Trabalho. O tema de hoje não poderia ser mais relevante do que nenhum outro para a sua aprova, sabe por quê? Uma emenda muito recente da Constituição é destinada especificamente ao TST. Então, olho na tela, aqui comigo, a emenda 92 de 2016 promoveu algumas modificações na Constituição, todas elas destinadas ao TST. Primeiro ponto de destaque, alteração nos órgãos do Poder Judiciário. Você vai ver lá na leitura do artigo 92 que agora existe o inciso 2A na Constituição Federal. Antes da emenda 92, quando se reportava à Justiça Trabalhista, a Constituição colocava lá no rol dos órgãos do Poder Judiciário, falava assim, ó, são órgãos do Judiciário, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Agora não. Agora a menção expressa ao TST, assim como já havia ao STJ. Ora, era necessária essa modificação? Não, mas na verdade ela veio em um contexto de maior valorização da Justiça do Trabalho, maior valorização do tribunal para o qual você quer fazer o concurso agora. Então repara, agora o TST é órgão explicitamente previsto como órgão do Judiciário. Antes falava de maneira genérica, Tribunais e Juízes do Trabalho, tá bom? Aragonê, mas foi só isso que a emenda 92 fez? Negativo. Ela trouxe uma regra muito importante. Ela fala sobre o cabimento, sobre a competência do TST para o julgamento de reclamações. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual a natureza jurídica de uma reclamação? Eu sempre odiei essa pergunta. A natureza jurídica é o que é isso para o direito? A reclamação, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem natureza jurídica do direito de petição, lá do artigo 5º da Constituição, ok? A reclamação tem natureza jurídica do direito de petição. Mas qual a importância dela em relação ao TST? Acompanha comigo aqui, ó. Na redação da Constituição anterior à emenda 92, era previsto o cabimento de reclamação apenas em relação ao STF, artigo 102, e ao STJ, artigo 105 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, falava que, embora estivesse prevista a reclamação apenas em relação a esses dois tribunais na Constituição, os demais tribunais do país também teriam o direito de julgar a prerrogativa de julgar reclamações. De onde se extrairia essa prerrogativa? Disso aqui, ó, acompanha a teoria dos poderes implícitos. Aragunei, a teoria dos poderes implícitos é aquela que permite ao MP investigar? É ela mesmo. O Ministério Público pode investigar exatamente por conta da incidência da teoria dos poderes implícitos. Mas repara comigo, a teoria dos poderes implícitos diz mais ou menos assim, quem pode o mais, pode o menos. Quem tem uma prerrogativa na Constituição tem todas as ferramentas necessárias para o correto exercício daquela prerrogativa. Então, se o MP pode investigar, perdão, se ele pode acusar, ele precisa de provas para acusar. O que é que entendia o Supremo Tribunal Federal? Ora, se um tribunal pode dar a decisão, ele precisa de ferramentas para ver sua decisão ser cumprida. A reclamação é a ferramenta adequada. Embora já se garantisse a reclamação de modo implícito para todo mundo, por conta da teoria dos poderes implícitos, apenas dois tribunais contavam com essa garantia de forma expressa. Agora não. O artigo 111-A da Constituição, com a redação dada pela emenda 92 de 2016, diz que também cabe reclamação para o TST para preservar a autoridade das decisões. Fique esperto com o artigo 111-A, vou fazer assim ó, 111-A, parágrafo 3º. Essa regrinha provavelmente estará na tua prova objetiva e possivelmente na discursiva. Um abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho